e eu pedi para o pessoal se inscrever no canal deixa o seu like seu comentário nosso canal diariamente a gente traz aqui conteúdo do mercado financeiro especialmente o mini índice e o mini dólar hoje é 18 do 8 de 2023 agora são 10 horas e 26 minutos e a gente está nessa nessa compra e pessoal a gente já teve várias várias métricas e batido a gente está procurando bater uma meta de 500 reais e tamo estamos no jogo faltando dois minutos para fechar esse se querendo aí agora ele só não pode agora que que ele não assim ele pode ainda fechar ainda porque porque o próximo boquinha dele pode ainda preencher o pavio entendeu se eu pegar também aqui ó ó se eu pegar aqui ó aqui foi um rompimento né então qual o que é do verde rompeu aqui ó vermelho devolveu né e esse daqui eu vou deixar aqui mesmo porque eu vou tendo aqui ó porque quando eu vou unir aqueles dois pontos lá então era aqui ó então vou querendo das 10 e 5 que rompeu aí a gente já tinha que imaginar que ia vir então a o contra né que é o contra o preço que é é subiu contra vem e aí o contra veio ó o contra veio né tentando falar ó eu rompi mas eu não vou mais e aí olha aí agora agora as 10 e 10 e 25 confirmando que o preço das 10 e 5 tava certo mas você viu como que ele faz a fazer essa pessoa mudar é isso que eu falo a pessoa a pessoa toda hora ela tá tentando é tentando mudar as coisas você viu já sabia que o grau lá olha lá agora eu já sabia que o primeiro grau aqui foi esse daqui ó então se ele rompeu olha lá a na venda aí que que ele fez ó bateu aqui a estrutura né aí você cravo ela aqui ó então se o que é do verde rompeu aí veio aí aí agora pode colocar agora a entrada aqui nesse pavio aqui eu vou colocar uma entrada aqui ó ó e já pagou ali na mínima lá já vai embora mas se ele voltar aqui de novo para fazer o teste a gente entra com o outro ali se não e ela presta subindo e já tem que imaginar e na hora que ele fizer o grau qualquer grau ali ó né naquelas máxima ou no ajuste já espera a correção é a correção aí do que é do vermelho ó você viu ele já ele deu uma corrida uma correção só na só um pouquinho e subiu olha ele voltando de novo e agora que era para mim colocar ali na vai pegar pegou agora que eu faço eu pego aquela onde lá de cima e não é muito mais e já já é um dinheiro ali no bolso aqui ó ó e se eu jogar ela mais para cima para sair aqui ó ó nesse fechamento aí eu ganho uma um pouquinho e eu como que foi a entrada que eu fiz aqui pessoal ó ele rompeu aí que que eu fiz aqui ó esperei ele voltar aqui e deixei uma entrada aqui no meio ele pegou agora eu tenho um alvo aqui ó aquela entrada que eu entrei aqui agora vamos ver quantos pontos que dá esse pedacinho ela apagou ei Carlinhos Trader hein vocês viram pessoal que que eu falei eu tô comentando toda hora para vocês e falei assim pessoal na hora que o preço então ó romper aqui ele vai voltar e fazer esse movimento que subiu que que eu fiz ó sabia desse movimento esse momento coloquei uma entrada aqui coloquei para ele sair aqui ó ó que foi aqui o preço foi lá e pagou e é isso que eu quero que vou que meus alunos aqui aprenda a operar pessoal e ganhar dinheiro entendeu a como quase batendo a meta aqui então o que que a gente vai fazer ó aqui ó ó cinco contrato ali ó eu acredito que eu acredito que nessa região aqui vai passar dos 500 reais ó certo então agora não vou colocar mais entrada ó vou colocar mais entrada e você eu posso fazer o que pode proteger aqui um pouco a operação ó eu olhei ali tá 400 e pouco ó posso colocar aqui se ele voltar o que eu faço eu saio com uma entrada aqui aí eu fico com 4 olha aí pessoal agora a gente já tem que ir imaginando a estrutura que o preço está fazendo essa daqui é a micro máxima corrigiu mandou então aqui a gente tem uma estrutura aqui micro e agora aqui ó essa daqui aqui dentro aqui ó olha lá dois pontos uniu então agora aqui ó quando o preço vinha aqui de novo aí quando o preço romper aqui a gente já tem que imaginar que ele vai vir corrigir esse movimento olha lá tocou no ajuste de novo agora com essa força aqui ó que abriu Dow Jones você lembra eu falei ó ah é 10 e 20 10 e 25 o preço aí agora vai vai forçar agora vai ter volatilidade e aí ó o preço pegou ó e foi lá então quem saiu no ajuste de novo olha lá você viu você viu eu não lembrei de sair lá no ajuste de novo ó é por quê? porque eu quero que ele rompe agora entendeu? e aí será que ele vai? vamos ver eu acredito que vai para mim ter uma uma certeza o que a gente pode fazer aqui ó para a gente ver aonde que o preço vai romper ó ó mas aí fica muito de diagonal ó diagonal fica diagonal não fica aí na vertical ó faltando um pouquinho em grau olha lá vai lá bate lá em cima bateu de novo no ajuste ó tá dando a chance aí pessoal vamos ver se a gente pega então o o o nosso alvo aqui ó ó aqui embaixo aqui ó ele tá voltando aqui ó o que a gente vai fazer ó ó tá voltando vamos colocar aqui uma saída aqui ó para a gente jogar o nosso médio para longe ó a gente sabe agora que o preço tá tá fazendo aqui agora pessoal fazendo aquele movimento que a gente quer ele não fez uma pernada de alta né ele fez uma pernada de alta aqui né então o que a gente tá querendo agora ele faz então aquela pernada ali ó para a gente então pegar a linha azul e ajustar ela aqui ó vamos ver se ele faz aí o que a gente tá tá querendo ó ó esse que anda das dez e meia quantos pontos deu aqui ó trezentos e sessenta pontos o de baixo aqui tinha dado quanto ó trezentos e trinta e cinco o de baixo tem mais corpo então ó trezentos e setecentos pontos esses dois vai lá pessoal vai pegar lá vai pegar a gente encerrou hein ó quinhentos e trinta e cinco vamos ver vamos ver carlinhos trader rumo a elite em nosso canal diariamente a gente trazendo conteúdo do mercado financeiro especialmente o mini índice e o mini dólar deixe seu seu comentário inscreva-se e compartilhe o like é de praxe até que o vídeo exploda na sua mente aí pessoal então ó conseguimos bater aqui a meta a meta é quinhentos reais a gente conseguiu fazer os seiscentos e agora a gente vai começar o mini dólar espero que vocês tenham curtido o operacional aqui trabalhando com quebra da tendência e trabalhando aí com a abertura do mercado quando o mercado abre a gente então sabe o que fazer né se o mercado então abrir para o lado de baixo o que a gente vai fazer a gente vai procurar por compra se o mercado abriu para o lado de cima a gente vai procurar por venda tá bom e assim a gente então encerra o nosso dia aqui no mini índice e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo Carlinhos Trader rumo à Elite valeu e foi pessoal